Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é Pedro Campus. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre qual é o momento certo para você enviar o seu e-mail de vendas. Todo mundo quer logo enviar e-mail de vendas, quer vender logo, não quer esperar, não quer tirar as objeções das pessoas, quer logo enviar o e-mail para vender logo. Uma vez as pessoas é assim mesmo. Tem certos produtos, principalmente produtos físicos, que você pode mandar até um e-mail, de repente mandar um e-mail, porque aí de repente você vai na loteria, se você mandar spam, você vai na loteria, de repente aquela pessoa está precisando daquele produto ali. Mas produtos digitais, se você é afiliado de produtos digitais, e de repente se você é até afiliado de um produto caro, você vai ter que fazer o funil de venda, para tirar as objeções das pessoas e depois oferecer aquele produto para aquela pessoa. Até produto barato também. As pessoas hoje em dia não querem perder dinheiro. Nem 30 reais, 50 reais a pessoa não quer perder, a pessoa quer na coisa certa. Então por isso que você tem que fazer o funil de vendas, principalmente produtos digitais. Produtos físicos, de repente com o e-mail você consegue. Isso aí vai na loteria também. Vai na loteria, você vai mandar para várias pessoas aí, de repente um vai gostar daquilo dali e vai querer comprar. Então o que eu faço, qual é a hora certa, o que eu faço? A hora certa é o seguinte aqui, eu vou abrir para você aqui, o meu funil, esse funil de venda está lá no meu treinamento. Eu vou deixar o link aqui do meu treinamento. Assim que você adquirir o treinamento, você vai ter esse funil de vendas, que é o funil para vender o meu treinamento. Então o que eu faço? Olha só, o primeiro e-mail, vou mostrar aqui para vocês. O primeiro e-mail, meu produto é um produto digital. Então eu tenho que tirar as objeções das pessoas. Então o que eu faço? O meu primeiro e-mail é me apresentando. Porque as pessoas não vão comprar de uma pessoa que ela não conhece. Não sabe quem é. Então você tem que se apresentar. No caso, se você é um produtor, até mesmo se você for um afiliado, você se apresentar, o que você faz, contar a sua história. Conta a sua história aqui, no primeiro e-mail. E aí você já vai quebrando as objeções das pessoas. Você já vai quebrando as pessoas. Já vai te conhecendo no primeiro e-mail. Elas vão te conhecendo. Aí no segundo e-mail, você já manda o que? Um conteúdo. É um conteúdo que você tem. Poxa, Pedro, eu não tenho conteúdo. Eu não tenho um canal do YouTube. Eu não gosto de aparecer. Não gosto de aparecer. Então o que você pode fazer? Você pode fazer uma página. Uma página, uma fanpage no Facebook. E colocar lá, escrever algum artigo, alguma coisa assim. Para ajudar alguém. Para ajudar alguém de alguma forma. Como esse vídeo que eu estou fazendo aqui. Eu estou ajudando alguém. Então quer dizer, alguma pessoa vai vir ali. Eu vou ajudar. E ela vai se sentir grata. Por isso. E vai conseguir ter resultado. Vai conseguir vender. Ela vai ser grata. Ela vai querer se aprimorar mais naquilo. Aprimorar mais em e-mail marketing. Em vendas pela internet. E ela vai querer procurar um treinamento meu. E como eu falei, o treinamento vai estar aqui embaixo. Então é isso. Aí eu coloco um conteúdo. Cria um conteúdo para você. Um conteúdo. Se você não gosta de aparecer em um vídeo. Escreve. Escreve. Vai lá no Facebook. Fazer uma fanpage. Começa a escrever. E ensinando alguém a fazer alguma coisa. E ensinando até isso aqui. Essa estratégia que eu estou fazendo. E escreveu ali. Lá no Facebook. No Instagram. Fazer uma página no Instagram. E faz isso. Cria conteúdos. Você tem que criar conteúdos. Quebrar as objeções das pessoas. As pessoas já vêm com muitas objeções. Elas vêm com muitas objeções. Não, eu não tenho dinheiro. A primeira objeção. Eu não tenho dinheiro. Aí você pode criar um e-mail ali. Falando que não é tão caro esse produto. Sabe? Você tem que tirar essas objeções das pessoas. Tirar essas objeções. E criar esse relacionamento com elas. Aí eu faço aqui. E aí. O que eu faço depois? Depois que eu quebrei todas essas coisas. Aí sim. No terceiro e-mail. Eu faço um e-mail de vendas. Eu crio um e-mail de vendas. Aí sim eu começo a vender. Já no terceiro e-mail. Você consegue vender. E também existe outra estratégia. Mas essa demora um pouco mais. Que é a estratégia do conteúdo. Do conteúdo. Tá? Você começa a criar conteúdos. Cria uma semana toda de conteúdos. Sete conteúdos. É o que faz. É o que faz assim. Forma de lançamento. Forma de lançamento é isso. Forma de lançamento é isso. Você cria conteúdos. Cria uma semana. É por isso que fala seis em sete. Você cria conteúdos. Nesse sete dias todos os dias. Você cria um conteúdo. E a pessoa vai ver que você realmente entende daquele assunto. Né? Aí ela vai. Ou ela manda um e-mail de vendas. Ou ela faz uma live. Né? Uma live. Vendendo aquele produto. Ensinando. Dando uma aula. Né? Ensinando aquele produto. Isso é o forma de lançamento. Né? O que o... Érico Rocha faz. Faz, né? Então é isso aí. Isso aí. Você criar conteúdos. Cria conteúdo. No meu caso aqui. O meu conteúdo é no YouTube. Né? Aí eu crio aqui. Crio e-mail de conteúdos. Meu conteúdo aqui no YouTube. Tá? E... Aí eu vou mandando um e-mail. Eu vou fazendo. Né? Eu vou fazendo os conteúdos todos os dias. E... Também essa é uma outra forma. Aí no sétimo dia. Isso demora um pouco mais, né? No sétimo dia. Aí eu ou mando um e-mail de venda. Né? Porque a pessoa já conhece. Já quebrei esse gelo, né? Já quebrei esse gelo. Já tem um relacionamento com a pessoa. A pessoa já sabe. Já me conhece. Né? Já me conhece. Eu estou mandando conteúdo para ela todo dia. Conte... Bom conteúdo. Né? Você sabe. Conteúdo bom. Conteúdo que vai agregar para as pessoas. Então ela já sabe que eu sei alguma coisa. Eu posso ensinar ela. Alguma coisa. E com certeza tem muita gente que tem resultado, tá? Muita gente tem resultado. Que faz o que eu estou falando aqui. E tem resultado. E aí a pessoa vai querer aprimorar mais. Vai querer crescer mais. Então ela vai querer um treinamento. Um treinamento, tá? Então isso também funciona, tá? Aí no caso. Cria sete conteúdos. E... E o e-mail de venda. Ou você faz isso aqui também. Como é que eu... Você faz que nem eu faço, né? Aqui que... Conta a minha história. Essa coisa toda. Né? Conta a minha história. E aí você... Ó. Aí eu começo a fazer isso. Primeiro e-mail. Conta a minha história. Tal. Não sei o que. Já no terceiro e-mail. Eu já começo a... E-mail de venda. Se eu não vendo. O que que eu faço? Eu começo a dar bônus pras pessoas. Né? Bônus. Aqui. Eu até aqui. Quer ver? No quarto e-mail. Ó. No quarto e-mail. Ó. Já ofereço bônus pra pessoa. Tá? Ofereço bônus. Ele reforço o bônus. Enfim. Tá? Porque às vezes também. No terceiro e-mail. Você não consegue vender. Tá? Então. É... No terceiro e-mail. Você não consegue... Às vezes, né? De repente. No terceiro e-mail. Já consegue vender. Já. E... Se não conseguir. Aí você começa a oferecer bônus. Não sei o que. Pá pá pá. É isso que eu faço. Tá? É isso que eu faço. Pra vender o meu treinamento. E vender outra... Como afiliado também. Né? Tem que fazer tudo isso aí. Principalmente produtos digitais. Tá? Produto físico. Você tem um produto físico aí. Você tem um produto físico. De repente. Com um e-mail. Um bom e-mail de vendas. Você consegue vender. Mas aí você vai ter que ter muito e-mail, né? Por isso que as pessoas querem enviar muitos e-mails, né? Aí você vai ter que ter muito e-mail. Pra atingir muita gente. Né? Usando até o programa SendBraster também. Tá? Então. Era isso que eu queria deixar pra você. Tá? Se você gostou do vídeo. Clique em curtir. Compartilha esse vídeo com outras pessoas também. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal aqui. Que eu tô fazendo vídeo todos os dias. É... Com tutoriais. Assim. Com... Com conteúdo... Conteúdo que vai agregar. Que agrega. Né? Na sua vida. Tá? E com certeza você vai ter resultado com isso. Porque isso... Isso é o marketing digital. Tá? É o marketing digital. Pegar leads. Tirar as objeções das pessoas. E... Futuramente... É... Vender algum produto pra ela. Não chegar e... Já no primeiro e-mail de venda já. Porque a pessoa nem te conhece. Nem sabe quem é você. E nem conhece nem o produto também. Que você tá oferecendo. Nem o produto ela conhece. Ela tem que começar a conhecer. Você tem que ter um relacionamento. E vender pra essas pessoas. Ok? Então. Era isso que eu queria deixar pra você. Um grande abraço. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau.